Como é que é? Malta, hoje um tema diferente, um tema atual e eu resolvi fazer este tema principalmente por causa de alguns de vocês. O João já fez um vídeo disto, o João Cruz e nos comentários dele estava algumas pessoas a darem a dica a ele para ele me dizer para eu fazer um vídeo à minha maneira sobre este tema. Sim, porque cada pessoa tem a sua maneira diferente de abordar cada tema. O meu Facebook, muitas mensagens a pedirem para eu alertar o meu Instagram também, que tenho uma comunidade, somos cento e tal mil no YouTube, cinquenta e tal mil no Facebook, quarenta mil no Instagram e disseram-me que pá, faz um vídeo, alerta a malta porque é sempre mais alguém que vê. Então cá está o meu. Malta, quem estiver em casa ou quem for mandado para casa pelas empresas, trabalhar a partir de casa ou quer que seja, malta, é para ficar em casa, isto não é brincadeira, isto não é férias antecipadas, isto não é férias grandes. Está sol, foda-se, não é pipa à praia, é para estar em casa, desculpe o palavrão, mas tem que ser, meu, não sejam burros, ok pá? Este tema não se pode ser abordado com falinhas mansas, não é para alarmar, não, não é alarmismo, não, ok? Tudo com conta, peso e medida, mas não sejam burros. Então está uma virose no ar, corrimões em contacto físico, onde quer que seja e vocês vão-me para a praia, vão-me andar em transportes públicos, vão-me passeios comerciais, não, mas vocês têm o coligado à cabeça ou o quê? Não pode ser, bê, têm que ter alguma atenção porque vocês, malta jovem, e eu, que também ainda me considero um tio jovem, não são o grupo de risco. Vocês podem estar a levar para casa o vírus convosco, para os vossos filhos, para os vossos pais, já são mais velhos, principalmente para os vossos avós, vocês não se queiram sentir responsáveis de matar os vossos avós. Portanto, malta, em relação ao assunto da quarentena ou ao período de se guardarmos em casa, malta, é para ficar em casa. É até dia 9, é até dia 9, é até dia 10, é o que for, é para ficar em casa, é para ficar em casa. Sair de casa só para comprar o necessário e voltar para casa, ok? E comprar o necessário. Vocês compraram, vocês, não é vocês concretamente, mas vocês, o pessoal, para que é que vocês querem tanto papel higiénico? Vocês sabem que dá para limpar o cu no bidé? Sabem que dá para limpar o cu na banheira? Men, acaba papel higiénico, limpou o cu e lavam as mãos, pá! Vocês vê-se mesmo que nunca andaram na rua, ou não foram à tropa, ou o que que sei, agarram numa folha, até alguma folha dá para limpar o cu, meu. É preciso guardar papel higiénico para 50 anos, calma, men, ou atum. Eu, por acaso, sou um gajo que tem em casa sempre muito atum por causa do ginásio e muitos ovos. Mas agora, é preciso levar a prateleira do atum para casa? Epá! O fornecimento da comida não está comprometido, ok? Não está comprometido. Os centros comerciais, as lojas, continentes, pingo doces, etc, vão estar sempre a ser abastecidos. Comprem o necessário e levem para casa. Liguem aos vossos avós o que é que eles precisam e arranjem maneira sem contacto de lhes dar essas coisas. Vocês que levam, se embarcam ali 50 latas de atum, não estão a pensar que vai lá um velhote, se eu preciso sem carro e vai a pé comprar meia dúzia de latas de atum e já não tem, e não tem se calhar ninguém para lhe levar. Pensem, men, pensem, ok? Esta é a minha mensagem em termos do alambar as compras e do ir para a praia. Acho que isso é fundamental. Agora, cada um faz a prevenção em casa à sua maneira, isto alimentar. Eu fiz a minha um pouco diferente. Eu reforcei o meu estoque de arroz, massa, um ao outro atum, uma carninha congelada, nada de especial. Aliás, ainda tenho espaço no meu congelador e tenho lá as minhas refeições prósis. Fiz o reforço assim. Atenção, eu não vos estou a influenciar a comprarem nada disto. Isto é o meu exemplo. Vocês perguntaram-me nos comentários o meu exemplo. Isto foi como eu me preveni e como eu me estou a prevenir. Eu mandei vir muitas refeições prósis. Aliás, se vocês forem ao meu Instagram, veem que eu mandei vir muitas e tenho lá congeladas no meu congelador, que eu tenho um congelador à parte só para refeições prósis, que me vai dar para bastante tempo. A parte disso, o que é que eu reforcei para na eventualidade do pessoal virar o continente ao contrário e elevarem tudo? Primeiro, reforçar muito bem o organismo, o corpo com multivitamínico. Malta, multivitamínico é fundamental. Qualquer nutriente que a gente esteja a precisar, ou não como, ou o que é que seja, a gente pode ir buscar algo aqui que esteja a fazer falta e reforçar o nosso sistema, ok? Ter o nosso sistema forte irá fazer com que as doenças não se peguem, os vírus não se peguem com tanta facilidade. Mandei vir multivitamínico. Como vocês podem ver aqui, mandei vir muita vitamina C, vitamina C a porte. Isto é, eu tenho aqui um saco com algumas coisas que eu comprei e trouxe alguns exemplos. Eu tenho muito mais em casa. Mandei vir muitos hambúrgueres vegetarianos. Isto também há alguns exemplos em casa. Eu tenho uma pilha quase até ao teto. Porquê? Porque eu já consumo isto. Eu já tinha algum stock. Reforcei, foi um pouco a mais caso que resolvam vir ao continente ao contrário e capa aí a carne e o arroz e um gajo tem aqui alguma segurança. Agora, não esgotei a prósis. Não mandei vir aqueles todos. Umas waffles. Para a minha pequena, se quiser alguma coisa diferente do normal. Frutazinha desnatada. Multivitamínico para a minha filha. Em gomas, ok? Para ela comer goma, está a comer goma e está a comer vitaminas. Depois, malta, cereais. Cereais. Vou pôr aqui e depois eu arrumo tudo. Proteína. Maltinha do asa, vamos lá ver uma coisa. Vocês comem. Proteína. Atenção. Suplementos não substituem refeições. Nunca se deve substituir uma refeição por um suplemento. Nunca. Ok? Mas, digamos, se vocês tiverem proteína, tiverem uns cereais, tiverem um iogurte zero, vá um qualquer, vocês têm comida para dois meses. Não é o final. Não. Dá para safar. Dá. Ok? Comida. Isto é comida em pó. Ponto final. Safa bastante bem. Depois, o que é que eu tenho aqui mais? Os BCAAs. Mas isto é uma opção minha. Creatina. Se a gente também não tiver acesso à carne de vaca, podemos ter aqui creatina. malta ou dextrina, em português, um género de um açúcar, se não tivermos acesso ao açúcar. Mandei ver aqui mais uma proteína. Mandei vir aqui algumas bolachas para a minha filha. e tenho aqui mais fruta desidratada. Malta, isto eu tenho mais em casa. Por acaso, suplementação eu tomo bastante, vocês sabem. Muito antes de ter prósis como apoiante do meu canal, eu já era super fã de suplementação e uso diariamente, na boa, há seis, sete anos. Mas sem pausas, sem para dar. Agora, isto poderá ser alternativas se os IPA mercados, aquilo desaparecer. Uma proteinazinha, uma creatina, um cereal, leitinho. E vocês comem esta merda um mês que não morrem à fome. É o ideal. Não, safa, safa. Lá está. Uma aveiazinha que também tenho em casa por acaso, esqueci-me de ter aqui. E safa. Agora, malta, se tiverem que estar em casa e não puderem sair, a prósis ou outro site qualquer que tenha alimentação, é uma medida que vocês podem adotar. Mandam vir, vão entregar à vossa porta, vocês pegam na caixinha, põem dentro de casa. E safam-se. Safam-se perfeitamente bem. Ok? Esta era a minha mensagem. Não estou-vos a influenciar a querer comprar, para vocês comprarem nenhum produto específico. Aliás, eu já promovo prósis há tanto tempo, não era agora que me ia lembrar de promover prósis só porque está esta pandemia falta de papel higiênico. A prósis não vem de papel higiênico. É assim o que eu fiz. Eu, efetivamente, reforcei o meu stock destas coisas porque são coisas que eu uso agora ou não uso, no futuro eu vou usar. Isto tem muita validade. Proteína, creatinas, multivitamínicos eu tomo um ano inteiro. Portanto, acho que é uma coisa que não me incomoda ter lá. Eu vou usar e é uma opção. Então, se resolverem comprar algum tipo destes produtos, já sabem, vocês têm o meu código URI10, dá-vos 10% de desconto. Não é muito, não. Mas todo o desconto é bom nesta altura, até porque se ficarem em casa de quarentena as empresas não vão pagar tanto, poderá haver ali alguma quebra. Se tiverem negócios próprios então é que não vão receber nada e poderá haver ali alguma quebra no orçamento e qualquer desconto cai sempre bem. Tem sempre também ofertas exclusivas para o canal do Aço. Oferta umas bolachas, umas proteínas, umas barrinhas. Consultem-me no Instagram que tem lá tudo. Agora, resta-me despedir de vocês. Tenham cuidado. Fiquem em casa. Vocês têm tantos vídeos meus para ver. Podem ver carros. Repitam. Deixem-me aí nos comentários. Em princípio, a minha empresa também me vai mandar para casa com um computador para trabalhar a partir de casa. Deixem-me nos comentários temas que queiram que eu aborde em casa. Eu tenho todo o gosto. Uma vez que, em princípio, não vou andar a filmar carros. Tenho que fazer outros temas ali em casa. Eu tenho bastantes vídeos já gravados. creio que 15, 12, 15 vídeos gravados, editados. Alguns por editar que consigo ter vídeos praticamente este mês todo ou até início do mês que vem. Mas deixem-me nos comentários sugestões de vídeos. Temas que queiram que eu aborde. Se estiver em casa de quarentena. sempre é uma maneira de a gente abordar outros temas, outras coisas que vocês queiram falar. Malta, muito cuidado. Isto não é brincadeira. Putos, tomem atenção. Vocês são o futuro do nosso país. São a próxima geração. Como dizem os italianos, Os espanhóis ou os franceses. Uma coisa dessas. Vai, malta. Fiquem bem. Grande abraço. E muita, muita atenção. Vai tudo correr bem. Vai tudo correr bem. Fim, gente. Fim.